O que é a vossa presença? Obviamente a vossa presença, antes de mais, acho que é o mais importante, aparentemente aqui, depois do nosso orador, o Vasco Mar, também de retirar aqui o agradecimento enorme da Competir, pelo fato de desde a primeira hora ter acedido aqui a estar connosco nesse projeto. E para nós, enquanto Competir, é muito interessante e espero também que possa ser aqui um dia muito proveitoso para vocês em relação à Semana de Margem Digital. Tivemos a fazer esse compasso de espera, porque estamos a fazer uma transmissão em direto, portanto, ok, espero que esteja a funcionar corretamente, para não continuar até depois aquilo que é o centro do Margem Digital. Nós aqui, como é que ia-vos propor o nosso dia, era depois vamos ter uma breve apresentação, portanto, aqui do estudo que fizemos a competir em conjunto aqui com o Vasco Mar, que chamamos de estudo, enfim, porque se calhar não temos um outro nome melhor para dar, mas, digamos, é um breve apontamento sobre aquilo que nós fizemos, sobre o posicionamento das organizações em relação ao Margem Digital aqui na região autónoma dos Açores. Obviamente têm suas limitações, já vão perceber o que é que isso quer dizer, essas limitações, mas achamos que era importante começarmos essa nossa semana com esse apontamento sobre a questão, como é que as nossas organizações, tanto no contexto privado, mas também no contexto público, posicionam-se sobre a questão, portanto, do Margem Digital, e a Elson King também, que vai-nos ajudar aqui a fazer essa apresentação, e pensemos aqui um ponto de partida interessante. Depois disso, vamos ter a apresentação, portanto, aqui do livro do Vasco Marques, portanto, Margem Digital 360 graus, enfim, que vai espelhar um pouco aquilo também que vai ser durante essa semana que nós vamos dar, e depois, o mais importante, depois é passar a palavra ao Vasco Marques, que vai, portanto, falar sobre dois dos temas, digamos, que é a nossa entrada aqui para a semana digital. Penso que é isso que combinamos, é basicamente isso que reproduzi, correto? Exatamente, é isso mesmo. Nós, se calhar, em relação, digamos, ao estudo, íamos, se calhar, começar a fazer, vamos começar da nossa parte, a dizer porquê que nós fizemos isso, e rapidamente íamos falar sobre a questão do enquadramento, metodologia, resultados e conclusões. Eu vou só falar sobre a questão do enquadramento de metodologia, depois passava aqui a Elsa para falar sobre alguns resultados, depois também o Vasco vai nos ajudar também a fazer algumas, digamos, fazer alguns comentários sobre aquilo que do essencial conseguimos retirar aqui desse estudo. Portanto, vou falar de estudo só para podermos perceber, porque não tenho uma outra expressão melhor, não é? Porque o estudo implica uma coisa muito grande, estamos aqui dentro também das nossas limitações, estamos a fazer isso, fizemos isso até exclusivamente aqui com os nossos próprios recursos, a nossa equipa fui eu, a Elsa e o Vasco. E, portanto, três notas, antes de mais, acho que são notas muito pacíficas, que é, todos nós sabemos que hoje essa questão, enfim, da globalização afeta-nos a todos nós, e nós acreditamos que nós aqui nos Açores, também em função das nossas condições, podemos aqui criar uma centralidade. Portanto, a centralidade que não depende necessariamente da questão geográfica, que não é, acho que já lá vai o tempo em que a questão da geografia deve-nos condicionar sobre essa questão, o que é que é centro, o que é que é preferir, mas nós entendemos, porventura, criando aqui as condições específicas, não é uma coisa exclusiva dos Açores, mas podemos aqui, com as nossas mais-valias que nós temos aqui nos Açores, criar as nossas próprias centralidades. A questão aqui das novas tecnologias vem justamente nos ajudar a reconstruir, digamos, ou construir essas novas centralidades. Só para dar um exemplo, ainda ontem tive, até estávamos a comentar hoje de manhã, uma empresa, portanto, que está em Évora, portanto, que é uma empresa tecnológica que neste momento, portanto, está a prestar serviço, portanto, a um número muito significativo de países no contexto europeu. Portanto, para dizer que hoje essa questão de preferia enquanto geografia pode não ser necessariamente uma fatalidade e nós aqui podemos, portanto, é um conceito que pode parecer muito abstrato, por isso às vezes tenho alguma dificuldade em explicá-lo desse conceito, mas a ideia é, mesmo aqui estando no centro do Atlântico, com as nossas dificuldades, somos nove ilhas, o mercado é pequeno, achamos que podemos aqui criar as centralidades com aquilo que são as nossas mais valias, não é? E por isso fomos pegar também nessa questão daquilo que hoje as novas tecnologias representam, 42% da população mundial está ligada à internet, hoje mais de 250 milhões utilizam diariamente a questão da internet e a questão do PIB, os últimos dados no contexto europeu, é que hoje 5% do PIB europeu, justamente, portanto, tem essa base tecnológica. Trouxe aqui esse, ou trouxemos também nesse breve documento que nós fizemos, a questão aqui de um conceito que é muito interessante, penso que, para todos nós, o conceito aqui de Smart Islands, eu sou, enfim, muito esperançoso e gosto desse conceito, faz todo sentido, mas tentámos perceber aqui nos Açores o que é que isso significa, e isso já veio, portanto, esse Smart Islands, portanto, é apropriado na agenda digital aqui nos Açores, portanto, uma agenda que já foi aprovada, e basicamente, mas tem aqui três notas que acho, portanto, aqui que é importante. A questão de déficit de literacia digital, acho que não, que é um, que pode ser aqui uma nota também que é relativamente, concordarão comigo, ainda temos aqui um caminho muito grande aqui nos Açores, e esse estudo também veio comprovar isto na questão aqui de combatermos a questão do déficit de literacia digital, tanto numa perspectiva individual, mas também organizacional. Nas pessoas, portanto, quando nós estamos a falar dos Açores no seu sentido real, há uma parte significativa da população que está ausente da questão das novas tecnologias, não estamos a dizer somente estar ausente, mas mesmo as pessoas que utilizam, digamos, as novas tecnologias, a usar essas novas tecnologias com sentido aqui estratégico. Mas também da importância que hoje as plataformas digitais assumem aqui no nosso cotidiano. E esse dado para nós também aqui hoje é muito importante, tanto aqui no nosso contexto individual, se calhar o nosso público que temos aqui à nossa frente é um público atípico, porque não representa aquilo, digamos, que é a realidade suriana do todo, não é? Mas achamos que, de facto, temos aqui que também, quando estamos a falar de Smart Islands, enfim, que é um conceito muito interessante, que é um conceito estrategicamente muito interessante, mas depois é importante descermos a terra e perceber o que é que isso significa, quais são as condições que nós temos neste momento e quais são também os nossos pontos de partidas. Depois tem a questão da utilização estratégica das plataformas sociais. Aqui a questão da plataforma social, digamos, é uma dimensão, de facto, desse Smart Island. Obviamente que nem tudo se resume à questão das plataformas sociais, é uma parte hoje importante, quando estamos a falar aqui das novas tecnologias, mas achamos também que é importante, quando estamos a abordar esse conceito até numa forma estratégica de Smart Islands, perceber o que é que isso significa. Podem estar a estar estranho o que é que uma empresa, enfim, como a nossa, tem a ver com a questão aqui de Smart Islands. Acho que tem tudo a ver. Acho que nós também, nós, enquanto indivíduos, enquanto organizações, devemos apropriar daquilo que é um conceito estratégico, não é? Portanto, se hoje todos nós falamos do Smart Islands, achamos que é um conceito interessante, podemos até discutir e perceber se faz sentido, não é? Sem daquele conceito que os assessores têm alguma coisa a dar, sim ou não. E achamos também que nós, enquanto organizações, enquanto indivíduos, em última instância, temos aqui também a responsabilidade de ajudar a reforçar esse conceito, ou pelo menos até colocar esse conceito na gaveta, se for esse o caso. E por isso que, na nossa perspectiva, essa questão da Semana de Marques Digital, já há alguns meses temos vindo, de facto, a preparar isto com Vasco Marques, e achamos que era interessante, mais do que falar sobre, antes de falar sobre a questão de Marques Digital, perceber como é que as organizações, nos ações, posicionam em relação ao Marques Digital. Há alguns trabalhos que já foram feitos, seguramente, e alguns trabalhos são de conhecimento aqui de vocês, nomeadamente até o Instituto Nacional de Estratística tem breves apontamentos sobre essa questão do... como é que as nossas organizações posicionam em relação ao Marques Digital, e por isso que a nossa ambição é uma ambição muito limitada. Também queria partilhar isto, quer dizer, não temos aqui grandes ambições, a nossa intenção com esse trabalho é justamente contribuir para conhecer como é que as nossas organizações se posicionam estrategicamente no mundo digital. E como é que nós fizemos isso? Portanto, não quisemos somente abordar a questão das empresas, dividimos aqui, digamos, em cinco grupos. Quisemos saber na questão da administração pública, não é? Portanto, tentando apanhar as várias direções regionais, as secretarias e outros organismos que são dependentes aqui da administração pública regional. Depois tentamos também perceber, junto às grandes empresas e pequenas e médias empresas e microempresas, aqui pedimos ajuda da Câmara do Comércio. Obviamente que nós estamos a falar no universo de 22 mil empresas, não é? E a forma que achamos mais eficiente de podermos chegar às empresas foi justamente solicitar ajuda da Câmara do Comércio. Portanto, aqui do Ponta Analgada, da Horta e da Terceira e também do Pico. Obviamente que queria-vos chamar a atenção que as empresas que respondem a esse questionário ou que responderem a esse questionário são as empresas que, curiosamente, estão melhor posicionadas, portanto, em relação ao uso das novas tecnologias. A priori, isso, depois, condiciona-vos nos resultados, sem dúvida. Mas se nós fizermos a relação, digamos, com aquilo que são os dados, como é que, por exemplo, as pequenas e médias empresas, que é o tecido, que é, digamos, a estrutura central da questão do tecido empresarial aqui nos Açores, percebemos que, de facto, ainda as coisas estão, digamos, estamos ainda a dar os primeiros passos nesse sentido aqui do posicionamento das organizações a nível de mais digital. Depois, também não quisemos deixar de fora o terceiro setor. Portanto, as associações da área social também tentaram perceber como é que essas mesmas organizações se posicionam nesse sentido. Portanto, tentamos apanhar, digamos, as organizações no seu sentido mais lato do termo. É um estudo que é parcial, parcial porque não quisemos muito... Tem as questões metodológicas que acreditamos que, para o ano, podemos aqui melhorar. Portanto, foram 75 organizações que responderam aos nossos inquéritos. Viemos isso por e-mail. E, como sabem também, seguramente vocês, nas vossas organizações têm essa dificuldade. É preciso estar a telefonar. Nem sempre as organizações estão despertas para essa realidade. Mas achamos que temos aqui um ponto de partida interessante. As respostas ocorreram, portanto, de 14 de abril a 8 de maio. E fizemos o questionário, portanto, a partir do Serviu, que é uma plataforma de inquéritos que nós utilizamos. E, depois, o link foi enviado, portanto, através do e-mail. Fizemos, portanto, análise através aqui da SPSS. Como já vos disse, foram 75 organizações que responderam inquéritos, portanto, do questionário. Que é sempre o universo, portanto, vale o que vale. Portanto, a ideia é conseguirmos, digamos, com esse universo tentar também perceber como é que nós poderemos aqui melhorar esse estudo. Agora, vou passar só a Elsa, que vai dar uma breve, digamos, uma forma muito breve, aquilo que foram os principais resultados aqui desse trabalho. Mas queria que me posicionassem nesse sentido. Estou a chamar de estudo porque não conseguimos encontrar o melhor ter. é um ponto de partida aqui para conhecer como é que as nossas organizações se posicionam em relação de membros ao marketing digital. E depois também abrimos também com alguns dados que foi possível recolher. Abrir também aqui um breve espaço aqui de debate entre nós. Está bem? Já temos muitas pessoas no mundo a ver nos ideias. Ah, sério? Ah, ok. Vamos só para não falar português? Como é que é? Quais legenda em inglês? Bom dia, já tive a oportunidade de ir falando um pouco com cada um de vós no início e até anteriormente via e-mail, via telefone. Acho que já todos nos conhecemos um pouco. Como o colega Paulo disse, eu vou passar a apresentar os resultados. Numa primeira fase, uma caracterização muito geral sobre as entidades, as organizações que deram resposta e depois mais concretamente sobre o posicionamento que essas organizações têm relativamente ao marketing digital. E começamos então por identificar a localização. Portanto, de que local é que nós obtivemos essas mesmas respostas. Das 35 que o colega mencionou, 50% representam organizações que estão, portanto, que acede, aliás, na ilha de São Miguel. 31% na ilha Terceira, 8% na ilha do Feial, 5% na ilha do Pico, 4% na ilha de São Jorge e 1% para a ilha do Corvo e também para Santa Maria. Infelizmente, das ilhas Graciosas e Flores não foram registradas as respostas. Apesar do nosso esforço e até como o Paulo mencionou, enviámos para câmaras de comércio, fizemos o contato mesmo via telefone, fizemos o reforço a enviar novamente, mesmo que já tenham recebido, mas de facto não foi aqui possível obter resposta. Quanto ao tipo de organização, destacam-se com 31% cada a administração pública e o terceiro sector, seguida as pequenas e médias empresas com 20%, as microempresas com 16% e com menor porcentagem surgem, então, as grandes empresas representando apenas 2%. Cá está, como estávamos a mencionar há pouco, estes dados podem ter muito que ver com o número de resultados que obtivemos, de respostas, mas do que o Vasco pode também vir a falar mais à frente, é que realmente estes dados têm muito que ver com o contexto atual, mesmo até em Portugal continental. Relativamente à área de atividade, das organizações das 75 que responderam mais de metade, 63% indicam que a sua principal área de atividade são os serviços. Relativamente ao alojamento, restauração e similares, registam 16% das respostas e de seguida o comércio com 13%. Com menor porcentagem surge, então, a construção civil e a indústria com 4% cada. E estes dados foram só para percebermos que entidades trabalharam connosco. Vamos passar agora, efetivamente, mais para uma parte do marketing digital. Depois de apresentar estes resultados, o Vasco vai poder comentar também sobre os dados que foram obtidos, mas, entretanto, se quiserem também colocar alguma questão ou até deixar algumas questões no ar, estarão depois também à vontade, está bom? Quando questionados sobre a existência ou não do departamento de marketing, aqui os números, 55% indicam que não possuem esse departamento, 45% indicam que sim. O que é que, apesar destes resultados, ainda que 45% nos indiquem que sim, que possuem departamento de marketing, a nós parece-nos que ainda existe algum trabalho a fazer. Não quer dizer que, pelas organizações mencionarem que não possuem departamento, podem até possuir, podem ter algum profissional na área ou que subcontratem algumas entidades para fazer esse trabalho, mas, de facto, achamos que este departamento tem tanta importância como o financeiro, como o gestão de recursos humanos, por exemplo. E daí que, apesar de 45%, achamos que esta porcentagem deveria ser superior. Para trabalharmos aqui, obviamente, a parte do marketing digital e outras, que, aliás, os profissionais na área do marketing, o objetivo é mesmo esse, o contacto com o cliente, podermos criar soluções para os problemas que existem e, por isso, os 45%, para nós, nós gostaríamos de ver esta porcentagem um pouco superior. Presença na internet. Aqui os dados são muito claros. 92% das 75 empresas confirmam que marcam presença online. Os 8% que indicam não estar presentes justificam a sua ausência, por exemplo, porque não consideram que seja pertinente para a organização essa presença, que não têm disponibilidade para atualizar os conteúdos e ainda temos aqui uma organização, como mencionou, que o site ainda está em face de construção, por isso esta porcentagem ainda pode aqui vir a alterar-se, mas, de facto, não sei se era até esta ideia que tinham, 92%, também estamos a falar de 75 respostas, mas não sei se é essa a imagem que têm ou... Não, 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 ninguém quer partilhar qual a sua ideia sobre o panorama aqui da presença online. Não. Acham que os valores... Não, 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 não. Estamos a falar só, no geral, vamos mais à frente, perceber onde é que as empresas depois estão presentes. Qualquer tipo de presença aqui, não é? Exatamente, na internet. No meio social... Exatamente, exatamente. Relativamente às ferramentas utilizadas, nós colocámos já algumas hipóteses, as entidades tinham a oportunidade de identificar outras se não estivessem presentes. E aqui também, portanto, como... Peço desculpa ao nome? Elizabeth. Elizabeth, não foge muito àquilo que você estava a dizer. Realmente, destaca-se aqui o site e o Facebook, o site com 79,7% e o Facebook com 71%. Temos outras ferramentas aqui que apresentam uma percentagem menor e que consideramos que são importantes. Se ainda temos aqui alguns valores, portanto, o não representa a não utilização destas ferramentas, os valores são muito superiores. O que nós pensamos já acerca destes resultados é que talvez a não utilização destas ferramentas ou não aproveitamento tem muito a ver ainda com a falta de conhecimento sobre as oportunidades ou sobre a mais-valia dessas ferramentas para a organização. Temos aqui, por exemplo, o Google AdWords representando 5,8% e o Sion com 5,8%. Portanto, achamos que, de facto, ainda há aqui muito trabalho a fazer. Não sei se têm algum comentário, se querem colocar alguma questão. O que é que vos parecem estes resultados? Eu acho que também tem a ver com a necessidade das empresas de utilizar algumas das redes sociais, não é? Correto. Por exemplo, se uma empresa de turismo tem mais imagens para mostrar, se calhar faz mais sentido que o Instagram, o Pinterest, o Facebook, do que se calhar o LinkedIn, que é mais técnico, mais profissional, também depende da gente. Uma boa observação, uma falta de porquê que iria até referir isso mesmo, depende dos objetivos também da organização, não é? Apesar de acharmos que existe ainda algum trabalho a fazer, depende muito do posicionamento estratégico das entidades. E aqui pode fazer mais sentido utilizar uma ferramenta do que outra. Isso é... É que eu acho que o SEO tem que ser usado sempre. Ok. Então, é fundamental para um site. Só que esteja presente, só que diga que está presente na internet, deverá utilizar. E depois também o Vasco irá ter a oportunidade de explicar um pouco o que é que são estas ferramentas. E o LinkedIn, como disse, pronto, de facto, o LinkedIn que temos agora, é uma ferramenta que está a ser utilizada muito agora neste momento, mas pode ou não fazer sentido dependendo da organização, não é? Depois, pronto, já estão na internet, com que frequência, colocámos então esta questão, com que frequência que as entidades atualizam os conteúdos? 38% indicam que diariamente, que fazem essa atualização diariamente, 26% cada vez que consideram pertinente, e 19% algumas vezes por semana. Com porcentagens menores, temos 14% semanalmente, e 3% mensalmente. Aqui, tal como o tipo de ferramentas que utilizam, também terá que ver muito com os objetivos e com a posição das organizações. Para algumas fará sentido atualizar, ou dependendo também da ferramenta, quantas vezes vamos atualizar os conteúdos, e portanto não temos aqui o que é que é certo e o que é que é errado, depende depois de cada uma das entidades. Não sei se querem fazer, partilhar alguma ideia também sobre a atualização desses dados, dos conteúdos. Vamos então passar, já temos então a questão quanto à frequência da utilização destes conteúdos, importa também perceber que tipo de conteúdos é que estas entidades então produzem, ou de que forma. 46% refere-se a texto, 40% a imagem, e 14% vídeo. Mais uma vez, também terá que ver com os objetivos das organizações, ainda que, e o Vasco também vai ter a oportunidade de falar sobre isso, o vídeo também é muito importante, e apresenta aqui também uma porcentagem ainda muito baixa. Quisemos fazer aqui uma relação também quanto à localização da sede, das entidades, e a existência ou não do departamento de marketing. E quanto a estes resultados, podemos verificar que das 37 organizações que deram resposta e que respondem à Ilha de São Miguel, 68% dizem possuir então o departamento de marketing. Das 23 organizações que deram resposta na Ilha Terceira, 23% também possuem este departamento. As restantes ilhas apresentam aqui porcentagens menores, que variam depois também aqui, variam ou não, são mesmo dos 3%, apesar de cada ilha ter números diferentes de organizações. Quanto à localização e a presença na internet, portanto temos o departamento e a presença na internet. Aqui, mais de metade das organizações, 54% estão presentes na internet, relativamente à Ilha de São Miguel, e 28% relativamente à Ilha Terceira. Os restantes valores variam entre 9% e 1%. Quanto ao tipo de organização e a presença na internet, também gostaríamos de ver aqui quais os resultados, ou de que forma é que, dependendo do tipo de organização, assim estão ou não presentes na internet, e verifica-se que aqui destacam-se a administração pública e o terceiro sector com 33,3%, e a administração pública e o terceiro sector com 27,5%. As empresas, e como já tínhamos falado também anteriormente, nos dados mais gerais, aqui também revelam que têm valores mais baixos, que variam entre 15,2% e 2,9%, portanto PMEs e grandes empresas. Temos aqui também a micro com 14,5%. O que é que vos parece também quanto ao tipo de organização? Portanto, estamos a falar desde a administração pública, micro, PMEs, grandes empresas, terceiro sector, e a sua presença na internet. Qual é a vossa perceção, ou algum comentário que queiram fazer quanto... Pessoalmente, eu penso que é bastante interessante, e ver a maior porcentagem de micro e pequenas e médias empresas de presença na internet, há muito de grandes empresas. Mas eu acho que há uma resposta premissa, que se nós formos ver, considerado grandes as empresas, a partir de um X número de trabalhadores, quantas é que existe realmente. Portanto, nós estamos limitados também ao número de grandes empresas. Daí que aquele não seja propriamente um valor... mas nós deixamos que as organizações pudessem caracterizar o seu posicionamento, porque há muitas variáveis, a questão da dimensão, a questão financeira deles depois, mas a experiência, já agora, mesmo no contexto nacional, em relação à pergunta do mar, o que é que acontece? Esse posicionamento mais digital tem uma relação quase direta, proporcionalmente, com a dimensão. ou seja, estou a falar dos dados nacionais. Quanto maior for a empresa, maior disponibilidade, isso é mais ou menos uma coisa mais ou menos específica, tem mais propensão, tem mais condições de estar aqui com a presença mais digital. Agora, a questão que podemos depois até discutir na questão da conclusão é perceber, e temos também algumas pessoas que já têm já alguma experiência nisso aqui na região, tentar perceber se, mais do que ter a presença, como é que esta presença, de facto, está a ser feita. Porque hoje a discussão não é tanto a questão da presença, porque nos ações estamos a falar, os dados que nós temos desse estudo correspondem literalmente aos dados que o Instituto Nacional também publicou em relação à presença das organizações na região em relação à presença, portanto, no mundo digital, estamos a falar sempre de mais de 90%, mas a ideia é, se nós formos olhar para a questão das microempresas, portanto, obviamente, ainda é uma presença muito, muito deficitária, muito mesmo. Por isso também, e a questão de dizer, para termos sempre algum cuidado de fazer essa leitura, porque os dados são parciais nesse sentido. Está bom? Ok. Obrigada, Mar. Relativamente à área de atividade e à presença da internet, também quisemos saber qual era o posicionamento. E aqui são os serviços que se destacam com 64%. Como o Paulo estava a mencionar, não sabemos de que forma é que é ainda, e não sabemos como é que é esta presença. Pode ser só, como o Elizabeth disse, um site com a disponibilização de informação a nível institucional, por exemplo, mas de facto são os serviços que apresentam que se destacam com 64%. Alojamento, restauração e similares, registramos então 16% das respostas, comércio com 12%, construção civil e indústria com 4% cada. Aproveitamos também o facto de enviarmos o questionário para perceber qual o posicionamento das organizações, também para que essas entidades pudessem classificar a importância das formações que nós vamos disponibilizar ao longo da semana. E aqui é interessante que as redes sociais, estratégia digital e website, que apresentam maior importância, portanto, 1, nada importante e 5, muito importante. E é de facto, portanto, as redes sociais, estratégia digital e o website que registram maior importância para as organizações e onde se verificou mais interesse também aqui nos workshops. Com menos interesse, representa aqui a loja online, o video marketing, a publicidade no Google AdWords, que também neste momento representa uma grande importância e que as pessoas ainda não estão talvez ou por falta de conhecimento ou não perceber de que forma é que é uma oportunidade para as organizações e de facto, mas corresponde aqui ao nosso percurso ao longo da semana. Eu não sei se querem deixar agora algum comentário. Eu vou passar a palavra ao Vasco para comentar também estes resultados e tendo em conta o conhecimento que tem a nível do contexto nacional. Não sei se querem colocar alguma questão. Ok, acho que então vamos passar o testemunho. Micro. Ok. Obrigado. Vou continuar aqui a nossa transmissão online ou não, ou não, é de marketing digital. Portanto, agora, sobre esta transmissão, nós estamos a usar aqui um sistema bastante portátil que é uma câmera de filmar ligada a um sistema que transmite diretamente para o YouTube sem um computador, mas seria possível transmitir também com um computador, mas assim torna ainda mais portátil o sistema. e é uma forma de um custo relativamente reduzido podermos estar a ter audiências online para além de estar a ser transmitido, fica de imediato o mesmo link que nós estamos a publicar, de imediato fica a gravação. Portanto, é uma excelente ferramenta para divulgação. Sobre este estudo, achei muito interessante. De facto, o que referiram no início que é, realmente, se pensarmos, as empresas que já vão responder ao e-mail à partida terão uma presença online e o que é online é que é muito difuso, pode ser muita coisa. Portanto, quem responde a um e-mail e quem se interessa pelos assuntos à partida já tem, já é eficiente, já trabalha bem na área digital, mas os outros dados, curiosamente, está alinhado com a realidade nacional. Da minha experiência, eu tenho feito muitos eventos em muitas cidades e, realmente, a realidade, mesmo em grandes empresas, é que na área digital estão sensíveis, isso estão, as empresas estão sensíveis, sabem que é preciso. Eu lembro-me de há 10, 15 anos atrás, trabalhava nesta área, visualmente, do web, marketing digital e ia ter com as empresas para lhes dizer que era importante terem um site. E a minha maior barreira era convencê-los porque é que era importante ter um site. Portanto, esse era o trabalho quase. Portanto, hoje em dia, ao contrário, o cliente é que está muito bem informado, ele sabe aquilo que quer, pode ainda não estar presente por diversas razões. Por exemplo, se for uma grande empresa, não é tão ágil como uma microempresa. Uma microempresa ou uma startup, se for uma startup, naturalmente, está logo online. Uma grande empresa não é tão ágil, é mais pesada, tem uma estratégia mais definida e, portanto, e também conseguir a um outro por menor, conseguir influenciar a direcção de quem é importante estar aí, também não é um processo fácil. Leva o seu tempo e os anos passam. E há muitas grandes empresas e até muito conhecidas que estão a começar agora no digital. Eu achei curioso, começando aqui por esta parte final, que revelaram menos interesse na parte do YouTube ou na parte de vídeo marketing. É essa experiência que eu tenho também em outros locais que esta é, provavelmente, a área que estão menos sensibilizados. Estão menos sensibilizados. se calhar dentro de algum tempo vão perceber que se calhar é importante. Porquê? Primeiro, há a ideia de que estar no vídeo é preciso ter um know-how grande e que é, é verdade, isso é verdade, mas hoje em dia há formas de se conseguir produzir sem esse know-how. Portanto, ou tenho know-how, tenho recursos humanos ou vou aprender e leva tempo, o que também é verdade. Ou então, tenho que subcontratar uma agência e isso custa muito dinheiro, o que também é verdade. Mas, como vocês viram pelas várias redes sociais, estavam a falar no Instagram, o Instagram tem vídeo. o Twitter tem vídeo nativo. Agora permite carregar vídeos nativos de 30 segundos. Tem o Periscope, que também fiz já há bocadinho o Periscope que é a transmissão de indireto. E permite partilhar qualquer tipo de vídeo. No YouTube temos mil milhões de utilizadores. O Facebook tem vídeo nativo. Se vocês tentarem colocar alguma coisa no Facebook que não seja vídeo, tem um alcance sempre muito inferior. Portanto, tem que apostar no vídeo, não há hipótese como fugir disso. Se pensarem, tudo aquilo que tem uma forte presença online e que tem mais alcance social orgânico, não pago, é vídeo. Portanto, não há como fugir deste caminho, mas é a área que as empresas estão mais desfasadas. Não só em Portugal, mesmo fora de Portugal, mas em Portugal estamos muito desfasados nesse aspecto. Espero que mude rapidamente. Acho que vai levar algum tempo. Eu gostava que fosse mais rápido. Na área de mobile, as empresas, apesar de terem sido lentas, estão a acompanhar neste momento, a passar os sites para mobile, etc. Na área de vídeo, é o processo mais lento por causa desta ideia que temos, há alguns anos atrás, para fazer vídeo, tenho que pensar bem, tenho que fazer o que é que eu vou comunicar, isto vai levar tempo, isto vai custar muito dinheiro. O que, em algumas coisas, sim, isto é verdade, eu se quero fazer um vídeo institucional, quero fazer um vídeo promocional, vou fazer uma coisa à séria e vou falar com quem sabe, não é? Mas, a parte disso, nós temos que pensar em conteúdos que eu publico todos os dias e aqui remeto para os 38% de empresas que publicam todos os dias, não é um mau número, é um número interessante, é um número interessante, portanto, estamos a falar, deduzo eu, de uma comunicação online genérica, portanto, essencialmente redes sociais, provavelmente blogs, provavelmente email marketing e, portanto, apostar na área de vídeo é realmente uma aposta fundamental. achei interessante, dos canais que também tinham apresentado, portanto, o mais forte era website, email marketing e YouTube, e Facebook, exatamente, o Facebook e o website eram os mais fortes, depois a email marketing estava ali um bocadinho mais de meio, portanto, que é o meio digital mais tradicional que estamos habituados a utilizar há muito tempo, depois YouTube achei um bocadinho acima do normal, 30 e tal por cento, o que é bom e que também, de certa forma, se calhar caracteriza as empresas da região, muito do tempo, turismo também e a administração pública mas eu creio que deve-se mais à área do turismo que precisam de um canal de YouTube e estão sensibilizados para isso e muito bem. Todas as outras estão muito baixas, como me referiram aqui muito bem, o SEO, o SEO é uma área mais técnica que é a otimização do websites para motores de pesquisa e que é fundamental fazermos isso e todas as outras áreas, o Instagram, por exemplo, como me referiram, estão muito baixas porque o desafio de hoje em dia é que eu ter um website e o Facebook é bom mas não chega. Hoje em dia, eu para ter uma boa presença na área de marketing digital tenho que estar em muitas frentes e isto é assustador para muitos empresários e há alguns empresários que acham não, isto é um website, eu quando quero uma coisa vou ao Google, isto chega. Bem, se estamos a falar na área de turismo, bem, tem que estar em muitas frentes mesmo, não é? Tem que estar em muitas mesmo. Só para nomear rapidamente, hoje agora, o que é que vocês acham que devemos estar? Onde é que devemos estar na área de marketing digital? Obrigatório para qualquer tipo de organização. Facebook? Essa sai sempre primeiro. Facebook, website? É a minha fenomenade comercial. Comercial, e muito bem, e realmente é fantástica, não temos como fugir dela. O Twitter? LinkedIn. LinkedIn. Instagram. Instagram? TripAdvisor. TripAdvisor para o turismo e outros similares. Um blog muito importante. Muito importante mesmo. Portanto, ter um site não envolveu ter um blog. O blog é uma ferramenta não passou de moda. Há pessoas, ah, esses blogs foram há uns anos atrás. Pelo contrário, é cada vez mais importante. Bem, e entramos na área de produção de conteúdos, content marketing, SEO, email marketing, etc. Mais alguma área? Depende. depois temos o Google+, a rede social da Google, está a se virar algumas alterações. Temos o YouTube, naturalmente. E depois estão a surgir a área de marketing digital que está a ser cada vez mais, não diria pulverizada, mas mais fragmentada. Mais diferentes. Enquanto que há alguns anos atrás realmente era website, email marketing e apareceu no Google, era basicamente isto, não havia muito mais. E os blogs, mas não havia muito mais que isso. hoje em dia são muitas mais áreas. Muitas mais. Portanto, eu tenho que fazer SEO, tenho que fazer publicidade no Google, tenho que apostar no vídeo em várias frentes, tenho que estar em muitas áreas. E depois, as próprias redes sociais, se repararem, estão também a fragmentar-se. O estar só no Facebook também, quem faz publicações regulares, já vê que tem pouco alcance. Portanto, tem que ir para outras redes. Tem que ir para o Instagram, tem que ir para o Snapchad, tem que ir para o Periscope, que agora está-se a utilizar muito. Temos que estar também atentos à mudança, porque cada vez mais esta dispersão vai acontecer mais, e como referiu muito bem, e depois depende da área. De acordo com o setor, há ferramentas mais específicas para esse setor. Não é um desafio difícil, é um desafio exigente do ponto de vista de diversidade, de estarmos preparados para trabalhar com as ferramentas a vários níveis. Primeiro, eu tenho que conhecer bem, sou uma empresa muito maior, tenho que conhecer bem a empresa, a cultura comercial da empresa, a cultura organizacional da empresa. Depois, tenho que saber comunicar bem nas redes sociais, e estou a falar de saber escrever bem, saber comunicar bem, e tudo o que isso implica. E depois, conhecer tecnicamente bem as ferramentas. Portanto, é um desafio grande, e é tudo menos para, por vezes, o profissional menos experiente. É uma tarefa para um profissional, até pode ser menos experiente, mas tem que ser uma pessoa muito capaz, e tem que se adaptar rapidamente à mudança, e também, o trabalho das nove às cinco não chega para as redes sociais. Portanto, o desejável é uma presença, não diria constante, mas uma presença mais alargada. Portanto, é um desafio bastante exigente. Depois, tínhamos aqui, eu teria aqui mais algumas notas, que temos, muitos estão online, mas deve-se àquele, ao fenómeno do próprio natureza do inquérito. E depois, também, mais dois aspectos, que é, a administração pública, de facto, tem uma presença muito forte, é realmente anormal, mas justificável, não é? É anormal, pelo que vi ali, as PMEs, as grandes empresas, comparativamente, tinham uma presença mais baixa, esse fenómeno é anormal. E, por fim, aquilo que o Paulo referiu, que foi, uma questão é, eu até posso estar online, e aliás, como referiu, isso é até quase inquestionável, eu tenho que estar online, e muitas, muitas redes. Mas a questão é como é que eu estou? E aqui, que é uma outra questão mais qualitativa, como é que podemos analisar isto, e de uma forma geral, daquilo que eu tenho visto, realmente, como é que estão? Normalmente, sou mal. Ou, dito de outra maneira, normalmente, não estou muito bem. Quando se começa a falar de alguns promenores, do tipo de conteúdos que devem carregar, que devem passar a carregar o vídeo nativamente, o tempo de resposta às mensagens, a possibilidade de integração do Facebook, por exemplo, vou dar o exemplo do Facebook, mas poderia ser outros, o Facebook, a integração com o website e com outras redes, de uma forma geral, há um trabalho longo para se fazer. por isso, eu acho que nós estamos numa fase de mudança, portanto, as empresas estão conscientes, as empresas querem ir por esse caminho porque percebem que no digital conseguem, por um investimento mais baixo, melhores resultados e conseguem medi-los com exatidão, não conseguem mais nenhum meio, é, por isso, um potencial muito interessante, especialmente para a área do turismo, que se compra online. Eu sequer vir de férias para os Açores, eu não venho aos Açores ver como é que é, por acaso, também posso vir ver as Açores como é que é e lançar um livro e etc. Mas, normalmente, nós compramos com a imagem e digo compramos com a imagem porque a maioria das empresas que atua no turismo ainda não vende com vídeo, vende com imagem e vende, mas se passar a postar mais no vídeo vai vender muito mais. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho a fazer, há uma fase de mudança que eu creio que entre este ano e o próximo vamos ter mais resultados nessa área, mais procura nessa área por isso um potencial enorme e passo aqui a minha palavra. Muito bem, então, obrigado. Mais cinco minutos só para não vos lançar também aqui com isso. Eu pegava naquilo que o Vasco disse em relação à presença da administração pública, não é? Obviamente que pelas limitações que nós temos aqui desse trabalho não nos permitiu fazer, digamos, essa análise mais qualitativa se quiserem, mas podemos depois discutir e tentar perceber, podemos começar até com o próprio governo regional, como é que o governo regional nasceu em situações que nos posiciona aqui a questão do marketing digital, que na minha perspectiva, mas é uma opinião muito pessoal, deixa, portanto, ainda muito a desejar, sobretudo, portanto, em algumas áreas. Esse acho que é o ponto de partida. o que é que acho que é três ou quatro notas finais? Acho que a primeira conclusão é que, não obstante de termos uma presença interessante a nível das organizações do marketing digital, o fato é que ainda esse posicionamento, portanto, é um posicionamento pouco estratégico. O que é que isso significa? significa que são poucas as organizações que fazem a monitorização, por exemplo, dos resultados, como é que se posiciona na questão do marketing digital, são poucas as organizações que têm pessoas, digamos, qualificadas, nem estou a falar naquilo que elas estavam a falar, portanto, de terem um departamento de marketing, mas são as pessoas que não têm competências para poderem trabalhar nesta área, ou então, dentro da mesma organização são várias as pessoas que trabalham, portanto, nessa ferramenta, portanto, sem aqui um sentido estratégico, acho aqui que é importante de fazermos aqui algum trabalho final, eu já o vou expor aqui, ok, ok. Portanto, estava então a referência é que mais do que marcar presença, é preciso marcar presença na questão, no sentido estratégico. Aqui, tivemos a ver os dados mais recentes a nível estatístico, nos Açores temos um parque, estamos a falar, cerca de 70% dos lares, neste momento, nos Açores, portanto, as casas estão ligadas em Taman, que é uma porcentagem, estamos a falar, de uma diferença, 3 pontos de porcentagem em relação ao continente português, quer dizer que a nível de estrutura, curiosamente, portanto, a nossa região, portanto, estamos aqui dados interessantes agora, a ideia é como é que nós poderemos, de facto, potencializar, digamos, essa estrutura que nós temos. A segunda nota é que faça as agências atuais, no mercado só está fazendo, o universo e tal não chega, é preciso fazê-lo com um sentido estratégico, que significa o que é também, que significa que hoje, mesmo aqui nos Açores, podemos tentar perceber, estamos a falar de pequenas empresas, podemos vender o nosso produto em qualquer lado, portanto, estou a olhar, digamos, para a tua empresa, tentar perceber que hoje, uma empresa na área tecnológica, pode prestar esse serviço para as nossas ações, mas pode, teoricamente, prestar esse serviço, digamos, para qualquer parte do mundo. E aqui, para os Açores, há duas, acho que aqui, há duas premissas que acho que é muito importante. A primeira, nós, como sabemos, o nosso mercado é um mercado pequeno, é um mercado que é despantino, são pouquíssimas empresas, não estou a falar de grandes empresas, pequenas e médias empresas, que estão em São Miguel, muitas vezes, sem dificuldade, estão nas outras ilhas. Portanto, a realidade inversa também acontece, ou seja, temos empresas muito interessantes, por exemplo, o Fael, no Pico, ou na Terceira, que dificilmente, portanto, é uma presença aqui em São Miguel. Portanto, achamos também que a questão de termos uma presença aqui muito mais conversada, mais digital, pode, até certo modo, minimizar, digamos, a dificuldade de termos um mercado pequeno ou descontino. O segundo ponto, também que parece-me importante, tem a ver justamente com o que podemos estar presente nos outros mercados. Portanto, hoje estamos sempre a falar da questão da internacionalização das empresas. Não sei, é possível fazê-la a partir dos Açores, mas é preciso também que comecemos, se calhar, a dar passos interessantes nesse sentido. Portanto, hoje temos algumas experiências interessantes, que muitas vezes, agora, essa experiência que estamos a ter no nosso, tem-nos permitido conhecer algumas experiências empresariais interessantes, portanto, empresas que não são muito conhecidas no contexto regional, mas que podem, digamos, também ter aqui uma presença para além aqui da região e para além do mercado nacional. Por isso, também, que achamos que aqui há dois trabalhos que é importante fazer. A primeira delas, o primeiro trabalho, o Vasco falou, até certo modo disto, e serve-se também aqui nessa semana, de marketing digital, tem a ver justamente com consciencializar as pessoas bem a importância do marketing digital, não é? Portanto, quando estamos a falar muitas vezes de uma questão de crise, quando estamos a falar de uma questão de escassez de meios, e quando estamos a falar em pequenas ou pequenas organizações, a questão da parte de comunicação acaba por ser a parte, se calhar, que é mais negligenciada. Negligenciada, mas ao mesmo tempo que estamos a falar dos consumidores cada vez mais exigentes. Hoje em dia, quando queremos, se calhar, procurar alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é justamente se calhar ir ao Google, tentar perceber onde é que essa empresa se posiciona, o que é que essa empresa tem, etc. E, perante aqui um mercado cada vez mais exigente, um pouco de consumidores cada vez mais exigentes, achamos que é importante também consciencializar, digamos, as pessoas para essa nova realidade. Agora, aqui temos dois problemas. se olhamos para aquilo que é o perfil médio dos responsáveis das empresas, portanto, enfim, pessoas com menos qualificações, etc., isso depois muitas vezes atrapalha, não é? Não tanto a menos qualificação, mas, digamos, menos sensível a essa nova realidade. É preciso aqui também fazer um trabalho nesse sentido. E uma outra premissa que é muito relevante é justamente dotar as pessoas de informação nessa matéria, basicamente. Obviamente, quando estamos a falar de pequenas empresas, enfim, que estão diariamente na labuta, para poder pagar as contas, às vezes é complicado ter um departamento só para tratar disto. Mas achamos que, como ponto de partida, que é importante termos também pessoas capazes ou pessoas com ferramentas para poderem saber lidar com aquilo que é essa realidade do marketing digital. E terminava dizendo que é fundamental e a mensagem que nós queremos aqui passar, acho que os desafios são enormes. Nós aqui nos OÇOES, nós não estamos sozinhos no mundo, não é? Portanto, temos concorrência de outras regiões, mesmo também das regiões do espaço continental. para além, portanto, de regiões que estão inseridas em outros países, nós não estamos sozinhos. Quer dizer que temos que andar bem, temos que andar depressa, nesse sentido, não é? E a mensagem que nós queremos aqui transmitir é que hoje já temos aqui no Rau e há coisas interessantes que podem acontecer aqui nos OÇOES, que podemos aqui também utilizar, digamos, essa nossa plataforma aqui nos OÇOES e tentar vender os serviços que eventualmente as empresas podem ter com outras literaturas. E implica também, justamente, termos uma presença boa, uma presença estratégica, mas sobretudo uma presença que seja consequente aqui no mundo digital. E é por isso que nós, enfim, estamos a fazer essa semana mais digital. De agradecer também mais uma vez a vossa presença, de agradecer também ao Vasco por estar aqui connosco, a Elsa também, enfim, que tem sido incansável a pôr de pé essa semana. Espero, portanto, que possamos passar algumas horas interessantes e que essa formação possa ser aqui uma mais-valida aqui para vocês. E mais uma vez terminava com isto, que tentem ver, digamos, esse trabalho e é uma salvaguarda muito importante com alguma... é sempre parcial, não é? Portanto, vamos tentar melhorar aqui esse instrumento de recolho das informações das organizações aqui nos OÇOES, mas temos aqui algumas pistas interessantes como é que as organizações se posicionam, mas a nossa convicção é que há um posicionamento cada vez quantitativamente melhor, mas estrategicamente ainda está muito a desejar. Portanto, digamos, é esse o ponto central aqui que esse trabalho aqui nos permitiu chegar. Ok? Então... Nós vamos agora... O Vasco vai passar a apresentar o Guilherme, depois vamos fazer um bocadinho intervalo e voltamos para, então, o Vasco fazer a apresentação. Eu não sei se... Desculpa, se alguém tem algum comentário? Sim, sim. Antes de... Ah, ok. Para o próximo passo, gostaria aqui de deixar também aberto para colocarmos algumas questões e até partilharmos algumas experiências aqui ao vosso dia-a-dia. Estão aqui representadas também algumas organizações também para perceber qual é o... Qual é o vosso dia-a-dia na organização do marketing digital. Não sei quem é que quer partilhar connosco. Beatriz. Ah, Beatriz. Como é que é o vosso dia-a-dia? A organização que utilizam? Sim, confesso que nem sempre tenho tempo de atualizar no dia-a-dia ou a toda hora. E vejo que isso... Às vezes estou dedicada a isso, outras vezes não se consegue e perdi-se em nenhuma semana de ver já. E possui mais do... Utilize mais do que uma ferramenta, mais do que um meio digital? Sim. Da parte da empresa da animação turística que eu tenho ligada à área das bicicletas. Tenho o site, o Facebook, o Instagram, e pronto. E para depois para cada uma delas... Eu sei que não estou em todas. Já falo também de comunica em cada uma delas é diferente. Mas posso dizer que a maior parte dos meus clientes vêm com a novidade digital. Agora já começa... Quando já estão cá e sempre nos hotéis. E também te coi num ponto importante que é a falta de tempo tem a ver com... As empresas não estão estruturadas, nem pensadas para este tipo de novos de comunicação. E por isso é que acabamos por depois não conseguir ter o tempo de estar em todas ou então acabamos por ter uma comunicação automatizada em todas que é um erro também. Isso também acontece. por exemplo, se calhar há uma das coisas do próximo trabalho que vamos fazer não deu tempo, mas há duas coisas que são interessadas. Primeiro, a questão do tempo de resposta muitas vezes dos e menos. Uma coisa tão simples. Todos nós temos essa falha nas nossas organizações. Enfim, questão de mostrar de gestão do nosso tempo e demoramos uma eternidade muitas vezes a dar uma resposta. Também faz parte daquilo que é o centro na nossa relação das organizações com os nossos potenciais clientes. E o tempo e o timing muitas vezes das atualizações das informações. o Vasco vai falar sobre isso sobre a transformação que eu fiz há tempos. Não se sabia disso que depois há, digamos, tipo a hora de ponta na questão das redes sociais. Uma coisa tão básica mas que faz uma enorme diferença em relação à forma como as nossas organizações uma coisa... Mas agora em relação ao vídeo realmente é uma verdade isso de termos sempre receio de que o vídeo não seja bom e que para fazer o vídeo tem que se gastar muito dinheiro. Também é esse nível não sei. Se aqueles vídeos empíricos realmente têm impacto ou não ou que tipo de vídeo empírico o telemóvel podemos nós fazer e que causa impacto. Sim. Não sei se devemos ah, agora que giro acho que ia dar isso um filme lá e... Essa questão está a dizer as organizações têm receio de produzirem isso para não... para... podem ficar desalinhadas com o branding que têm e pode mesmo. Mas na verdade com o telemóvel é possível produzir vídeos de qualidade existem equipamentos para isso existem aplicações gratuitas e pagas portanto é possível produzir com o telemóvel depois há aqui duas áreas que é uma delas é realmente o vídeo com qualidade que não esteja desalinhado com a comunicação da empresa e depois há o vídeo informal que gravo com o smartphone e que é aceitável por exemplo se eu fizer uma transmissão com o Periscope permite fazer transmissão em direto na vertical se vocês seguirem várias celebridades programas de televisão etc veem que ninguém está preocupado com a qualidade profissional sabem que aquilo foi uma transmissão que ocorreu em direto com o smartphone e portanto é perfeitamente aceitável dependendo do formato de vídeo e da rede que eu estou a utilizar tem que ajudar agora claro isto tem que ser pensado para não cometer erros sim mas é um caminho interessante e que normalmente não vão por esse caminho só por uma razão porque como são áreas mais recentes e possibilidades de equipamento e de mobile e até de produção de vídeo no computador também com ferramentas que já têm não há conhecimento portanto não se sabe que isto é possível nem como fazer daí não fazer e não querer arriscar essa é a razão da experiência que tenho tido até que ponto já que estamos a falar de vídeo até que ponto como uma realização nesta ferramenta pode ser prejudiciar a organização estou perguntando a isto que eu tenho estou online no Facebook com alguma frequência e tenho visto alguns vídeos com duração de 10, 15 minutos e mais sim é bastante é bastante no Facebook portanto de acordo com o meio também ter durações diferentes vai dependendo da mensagem que eu quero passar mas de uma forma geral no Facebook um vídeo de 30 segundos é mais do que o suficiente vou dar um exemplo quando foi aqui para o evento para esta semana de workshops que vamos fazer nos Açores fiz um vídeo convite a um vídeo de apresentação de 30 segundos é mais de 20 a 40 segundos devem ser uns 30 segundos em que eu simplesmente gravo com uma câmera de filmar com um microfone sem fios e neste caso com um cenário virtual que é um fundo verde que permite subtribuir o fundo mas poderia ser perfeitamente nesta parede o resultado final era igual é só uma questão de ter mais ou menos impacto e este tipo de vídeos que são muito simples de se fazer passei a ter esta prática alguns meses atrás têm todos um alcance de milhares sempre muito grande publicidade zero e aparentemente é um vídeo reparem que valor é que estou a entregar ou acrescentar aos meus seguidores em termos de know-how não é nenhum tutorial é simplesmente é informar que vou estar naquele local mas esse tipo de vídeo tem um alcance muito muito grande normalmente entre 50 a 150% dos fãs quando na maioria dos vossos casos vocês têm um alcance de conteúdos normais de 2 a 5% em média portanto estes conteúdos conseguem de 50 a 150% sem pagarem se for um vídeo enfim bem pensado bem interessante mas estes vídeos que eu faço são vídeos qualquer um de vocês podem fazer com investimento muito reduzido faço com câmera de filmar mas pode ser com smartphone desde que ele esteja num tripé e com boa iluminação um smartphone tem um vídeo muito bom muita qualidade existem também microfones de lapela com fios ou sem fios para smartphones portanto o smartphone que vocês já têm podem com alguns ajustes e alguma promover condições produzir nesses vídeos estou a falar de convites mas se vocês vão fazer um evento lançamento de um produto mas pode ser outro tipo de coisas por exemplo se vocês repararem vou dar um exemplo que é o que se calhar está a utilizar mais agora os humoristas estão a fazer com uma base quase diária pequenos vídeos sobre temas de atualidade para não perder a relevância estão todos a fazer isso não vão fazer agora um vídeo mês a mês não há uma novidade como acontece na rádio ou na televisão eles fazem piadas com os temas de atualidade então eu estou a utilizar o vídeo do facebook e do youtube para nota-se que eles colocam o smartphone numa mesa tipo de manhã se calhar quando arranjam um bocadinho de tempo e fazem um vídeo no minuto e adotaram aquela estratégia é um vídeo que não é profissional mas para quem está a utilizar e para o público até é melhor porque é mais autêntico tem mais autenticidade se for um vídeo de estúdio foi uma coisa pensada houve um guião se é gravado no smartphone de manhã ele não sabe muito bem o que é que vai dizer ele põe a gravar e fala estou-me a lembrar de um outro exemplo eu costumo gravar vídeos também tutorial a mostrar equipamento de vídeo tudo o que seja equipamento e software interessante para a área digital então gravo faço uma edição profissional e consome bastante tempo tem algum alcance tanto no youtube no facebook mas quando eu gravo de uma forma não profissional normalmente nem sempre mas normalmente tenho mais alcance estou-me a lembrar de um microfone com fios para utilizar em smartphones e em câmeras low cost em que eu trazia-o no bolso e estava no aeroporto tirei do bolso portanto não foi planeado era um ambiente com muito ruído e experimentei disse estou aqui a gravar este vídeo com este microfone para vocês verem se ele resulta ou não microfone muito barato comprei na amazon estou a testar para vocês também saberem se onde utilizar teve um alcance gigante aquele vídeo foi gravado com um smartphone nem foi nas melhores condições mas e eu costumava fazer vídeos com um ambiente profissional portanto estava desalinhado com a minha comunicação mas as pessoas perceberam que eu fiz aquilo de uma forma autêntica sem nenhum tipo de tratamento e por preferência ainda acharam a mensagem mais valiosa do local que é feito de propósito estou-me lembrar que há tempos fiz um review no smartphone e perguntaram-me quanto é que a marca me pagava para fazer aquele review eu gostava que a marca me pagasse mas não paga nada porque foi uma edição profissional então suspeitam da isenção daquele caso neste caso de tutoriais tem estas particularidades no caso das empresas por exemplo aqui do anoffice pode fazer vídeos relacionados portanto anoffice pretende pretende comunicar com pequenas impressas ou empresários ou quem poderá ser um potencial cliente e portanto pode gravar pequenos vídeos de um minuto alinhados com a sua comunicação tem um espaço físico para isso e paredes para isso em que pode fazer esse tipo de gravação e partilhar conhecimento aos utilizadores qualquer eu costumo dizer que até os contabilistas podem fazer isto aparentemente a maioria mais menos propensa a estes meios em que pode partilhar dicas de eu não diria de contabilidade criativa mas dicas de como é que eu posso como é que eu posso fazer uma gestão mais eficiente as datas a cumprir quase todos os meses existem obrigações a cumprir e uma série de coisas que podem ser feitas portanto em todos os negócios se pode aplicar eu acho que é importante é muito exigente mas ter-se como meta comunicar diariamente em vídeo seria o desejável mas estamos muito longe disso na maioria das empresas muito longe eu tenho um cliente que eu incentivo muito tenho vários clientes e um dia lhes incentivo muito a usar exatamente o smartphone e fazer filmagens nós estamos a falar de um cliente que o que ele faz ele tem iates e faz orgulho faz visitas outras vidas sim, excelente e então imediatamente passa as baleias as tartarugas tem toda a razão aquilo que está a fazer e é passado imediatamente é portanto aqui nós estamos a falar de uma situação que não são as paredes não são e é tudo muito verídico e isso não é transmitido em termos internacionais nós conseguimos um alcance muito grande que vai desde o Brasil à Indonésia excelente exemplo excelente exemplo pode usar a GoPro provavelmente até ele tem a GoPro que é à prova de água pode filmar de baixo está ou até para smartphones existem umas bolsinhas que fica à prova de água até 30 metros portanto e custa 5 euros ou 10 euros ou com a GoPro que é mais prático para utilizar mas é um excelente exemplo este tipo de vídeo nem sequer precisa de tratamento não porque eu estou aliás convém que não tenha até porque senão é uma coisa artificial portanto estamos na natureza o próprio vídeo pode não ter edição porque foi o momento que ele captou e partilhou de imediato ele partilhou semana passada um conjunto aqui na costa sul nem imaginava 15 tartarugas de grande porte portanto teve logo muito alcance tem e depois há um outro pormenor hoje em dia nos negócios não estou a falar de marketing digital mas nos negócios o que é mais importante é a rapidez a velocidade já nem se fala de qualidade porque isso tem que ser aí nem podemos dizer mas com qualidade sem qualidade com qualidade agora entre ficar muito bem e ficar bem o muito bem vai demorar muito tempo ou não vai acontecer e o bem vai acontecer já e nós temos de ser muito rápidos a concorrência como referiram é cada vez mais a concorrência está no mundo inteiro e as redes sociais o digital exige o imediatismo e portanto este tipo de técnicas é muito muito importante e permite ter muito alcance portanto partilhar de imediato e isto não precisa de ter qualquer tipo de tratamento dependente do cliente e do sim do enquadramento o que se está a fazer por exemplo e do segmento de mercado sim por exemplo num restaurante ele pode filmar um prato que está a confeccionar e partilhar de imediato também sem edição está num resort e de repente está um pôr-de-sol fantástico filma e partilha portanto há uma infinidade de meios que se pode fazer e mesmo o smartphone tem ferramentas de edição de estabilização de imagem tudo o que fazem num computador conseguem fazer num smartphone existem aplicações para tudo e depois existem também pequenos acessórios se a pessoa precisar de um microfone tem estabilizadores também existe tudo isso e de facto eu muitas vezes acabo também de fazer com o smartphone às vezes recebo uma revista a exame a exame informática e analiso rapidamente com o smartphone partilha de imediato por uma razão eu se filmo na câmara de filmar eu nunca pego no cartão e coloco direto porque câmara de filmar cartão é edição edição vai precisar algumas horas o que é que vai acontecer normalmente vai ficar em arquivo e não vai ser editado porque não temos tempo essa que é a realidade acontece-me imensas vezes tenho vídeos de gravações de eventos do evento está a ser transmitido hoje está a ser gravado depois vou publicar eu não vou editar porque senão não vou conseguir publicar hoje tem relevância é público já em bruto se tiver tempo depois edito mas não aumento às vezes no edito e nunca ninguém se queixa está lá o conhecimento aliás para terminar este assunto dois exemplos rápidos o homem eco já ouviram falar nele o homem que faz eco da própria voz em português claro ele tornou-se muito famoso no American Got Talent e em muitos outros programas com provavelmente o vídeo mais mal filmado da história que é um vídeo a banar muito de noite portanto uma turista que está num restaurante e que filma ele a fazer aquela própria voz ele ficou famoso conhecido em todo o mundo por causa desse vídeo o vídeo mais mal gravado da história foi o que tornou-se famoso por ser super autêntico provavelmente e porque captou a voz captou o som que era o mais importante um outro exemplo o vídeo mais visto do meu canal é o vídeo que eu mais me envergonho dele tem 150 ou todo o meu canal tem quase um milhão de visualizações e um deles tem 150 mil visualizações gravei há há muitos anos eu quero dizer que foi há muitos anos que é para vocês verem como está distante o vídeo mal gravado foi para aí há uns 6 anos talvez e estava numa formação devido ao público que eu tinha eu gravava às aulas o ecrã do computador para depois eles poderem rever no YouTube então gravava era com o microfone ambiente do computador portanto captava ruídos não eram as melhores condições mas gravava para poderem rever e tínhamos muito mais produtividade era um público jovem e coloquei no YouTube mas sem nenhum propósito eu coloquei para eles verem e coloquei público ainda hoje esses vídeos têm muitas visualizações e um deles de facto destacou-se muito ao ponto de ter muitas muitas visualizações o áudio não é bom a gravação é aceitável mas ninguém se queixa que a qualidade não é boa porque está lá o conhecimento está lá a mensagem apesar de neste caso devia ter tido mais qualidade claro que os gravores têm muito mais qualidade ou seja às vezes estamos à espera de ter muita qualidade e vou editar e as coisas a verdade é que depois não acontecem mesmo e aqui a diferença entre acontecer e não acontecer como referiu e bem que é a maioria dos casos se calhar posso utilizar algum vídeo mais informal as pessoas sabem quando é de smartphone mas também ter vídeos mais profissionais mesmo feito por vocês não é muito complicado não sei se mais alguém tem que partilhar alguma ideia já dá vocês acham aquela ideia inicial que quisermos partilhar da questão de centralidade de conseguirmos aqui nos ações estamos ao facto mesmo de startups pequenas e médias empresas é possível há um discurso que faz sentido o que é que acham dessa questão por exemplo de Smart Island acho que é uma coisa que faz sentido falar de nos ações estamos muito longe qual é a vossa opinião agora sobre isso em termos de internacionalizarmos os nossos serviços as duas coisas portanto o Smart Island no seu sentido genérico e digamos todas as contas que suportam essa intenção estratégica o que é que achas sobre isso eu pessoalmente eu já efeto trabalhos para fora de Portugal portanto a Alemanha e outros países portanto neste sentido penso que vendem contra e abrirem um bocadinho assim e em vez de estarmos todos aqui olhamos para os outros e à espera que os outros venham de porta para nos atacar devíamos sermos nós a dar o passo neste caso já venho a dar o passo eu também queria partilhar concluindo o estudo de algumas regiões como a de Asias da Graciosa do Corpo e das Flores não estar ainda no online quando iniciar o Instagram aqui acho nos Açores num ano teve uma evolução brutal que lembro-me de seguir de termo iniciado no Instagram no ano passado e houve um crescimento enorme uma pessoa que esteja nas Flores com a vista para o curvo uma empresa de turismo destas ilhas ou fazer partilha partilha para todo o mundo daí o conceito de Smart Títulos o incentivar aqueles que ainda não estão online é uma desprezão dos outros é uma afinidade única de se meterem junto de outras empresas nomadistas internamente da área turística gastronomia tecnológica etc continuo isto ok e depois Os Açores tem uma coisa fantástica que é beleza natural que é uma coisa mesmo do outro mundo portanto a imagem e o vídeo o vídeo especialmente só tenho pena do vídeo de poder reproduzir o aroma porque realmente o cheiro da natureza é algo também que é muito cativante mas o vídeo mostra esta beleza portanto tem que ser a partir dele muito bem obrigado pela partilha não sei se alguém quer fazer mais algum comentário sim senhor bom se calhar vamos agora a passar uma brevíssima apresentação também não tenho muito mais para dizer sobre o máquina digital 360 graus até porque o autor está cá devia ter começado dessa forma eu vos dou boas-vindas aqui ao nosso espaço também na NOF só a partir do pressuposto que algum de vós já conhecia não sei se alguém já agora já tinha ouvido falar da NOF antes de ter vindo cá ok algum já a inauguração foi recente não foi? sim sim estamos dois meses e poucos aqui e poucos dias aqui também que é um espaço que é vosso podem depois podem no intervalo que nós vamos fazer depois se quiserem dar uma volta também para conhecerem digamos temos aqui várias alternativas desde o escritório físico também o escritório aqui a partilhar vem um bocado de ser uma iniciativa privada um bocado aquilo também que é o nosso alinhamento nessa questão do empreendedorismo e sobretudo mais do que empreendedorismo nessa partilha de conhecimento portanto achamos que o tempo já lá vai portanto em que o segredo é algo de negócio e acho que estamos aqui numa fase onde justamente porque as coisas já estão inventadas mais para a esquerda mais para a direita enfim hoje em dia voltando ao mundo digital enfim qualquer vamos ao Google encontramos mil e umas ideias e hoje mais do que ter ideias é justamente conseguimos ter ideia todos nós temos não é? todos os dias portanto há sempre ideias aqui a nascer e a morrerem também diga-se a verdade mas o mais importante é conseguirmos criar as condições para que as nossas ideias possam ser concretizadas com sucesso portanto a diferença não é tanto ter ideias é justamente que conseguimos ter mecanismos ou ter suportes para podermos concretizar as nossas ideias e esse conceito de Anópsia enfim que nasceu no Corpo nos Estados Unidos estamos também muito empolgados também que seja uma experiência interessante aqui por isso em nome da competência queria mais uma vez agradecer a Elcia enfim que foi espinha dorsal aqui desse trabalho obviamente também aqui ao Vasco e obviamente também mais uma vez a vossa presença nós vamos desmobilizar isto não digo nos próximos minutos mas ainda portanto no início da tarde vamos desmobilizar esse estudo numa das plataformas acho que é isso exato vamos e depois vamos enviar também para vocês para o vossa e-mail e para poderem também ter acesso e todos os comentários também são bem-vindos aquilo também que eu desafio recordo-me o seu nome o António lançou vamos digamos trabalhar também esse estudo de uma outra forma para que possamos ter maior abrangência no futuro e sobretudo também para irmos monitorizando acho também que é importante fazermos esse trabalho de monitorização por isso é que temos aqui esses 360 graus às vezes digo-se que é 180 não é? mas é 360 tem um problema com os ângulos marco digital 360 graus nós e foi digamos o ponto de partida que nós chegamos até ao Vasco aliás temos dois pontos de partida um lado foi o Carlos que é o nosso parceiro do Coor portanto ele ele tem um espaço que há Vila Business Center em Lisboa portanto na Avenida da República foi a partir dele que nós chegamos ao Vasco Marques já tinha ouvido falar dele por causa do livro e a nossa ideia também aqui da competir é fazer esse tipo de iniciativa e trazer 100 pessoas com competências portanto em algumas áreas às vezes temos muito quando estamos a questão da formação podemos falar de máquina digital e achamos que qualquer um que domina minimamente a questão de máquina digital pode fazer um workshop dentro da série nós estamos a partir de um pressuposto diferente obviamente que a ideia é tentarmos sempre criando massa crítica aqui na região nos nossos objetivos mas isso implica também que temos essa relação muito forte permanente com as pessoas que têm normal nessa matéria e tendo aqui um livro portanto enfim que é um instrumento muito útil lendo o livro dispensava um bocado ter vindo agora estou a brincar mas estou a subvalorizar portanto o livro mas é quase verdade é quase verdade é quase verdade de fato o livro tem quase tudo daquilo que nós precisamos saber em relação a máquina digital penso que aqui é um instrumento muito útil que nós temos à nossa frente para que podemos maximizar de facto a nossa presença no mundo digital quando estamos a falar de pequenas e médias empresas ou microempresas a dificuldade é sempre a questão financeira a questão do tempo enfim estamos aí diariamente a tentar arranjar soluções financeiras para que possamos sobreviver e tirar o tempo tirar algum dinheiro para fazer esse trabalho pensamos que não compensa mas a realidade é justamente ao contrário hoje só para terem essa ideia mais de 80% das pessoas que chegam até nós chegam através aqui das redes sociais por exemplo e tentamos mesmo com alguns recursos que são limitados tentamos fazer uma aposta séria também nesse sentido e por isso que para nós é com gosto muito grande que temos aqui esse livro penso que algumas pessoas vão ter esse livro no âmbito das inscrições correto? as inscrições do ciclo completo portanto é só o cor a cor não é muito interessante mas é o homem do norte mas acho que aqui temos um mais do que mais do que um instrumento acabou por fazer digamos um resumo daquilo que tem sido de fato a experiência do Vasco Marques na questão de máquinas digital uma das pessoas de referência nesta matéria e o livro de fato permite-nos não só ter instrumentos atualizados mas sobretudo é um livro muito prático como é que nós poderemos colocar as nossas organizações até a partir daqui do mundo digital e penso que é o essencial aqui desse livro não sei se sim, vou só dizer algumas contar rapidamente uma história de como é que surgiu este livro portanto foi mesmo pegando no que o Paulo acabou de dizer foi mesmo com base na minha experiência portanto não está aqui nada que eu diga porque me apetece dizer mas tenho de alguma forma a experiência a comprovação de que é assim como é que isto surgiu? já trabalho há muitos anos nesta área a minha formação de base é a gestão de empresas mas aquilo que eu faço todos os dias há muito tempo é a área desde áreas de TIC áreas de e-business e área de marketing digital e por isso aquilo que eu mais gosto de fazer é colocar ao serviço das empresas já que consigo comunicar bem com elas por ter essa formação as ferramentas digitais é uma área que trabalhamos todos os dias é uma área que é muito exigente cada vez mais exigente a atualização diária há sempre por todos os dias muitas coisas que mudam eu até ter uma iniciativa pois podem seguir nas redes sociais em que o público em vídeo façam apanhadas principais novidades todas é impossível e depois com o decorrer do tempo as empresas perguntavam-me que áreas é que elas precisavam de estar e eu percebi que não estavam conscientes que áreas é que precisavam de estar então comecei a desenhar formações para essas empresas e percebi que era necessário definir um roteiro ou um seguimento do que é que elas precisavam de fazer ao longo dos anos com a experiência da formação fui criando as bases os realicertos houve algum tempo atrás alguns anos atrás lancei um pequeno ebook que foi um teste foi uma espécie de ensaio e vi que houve uma acitação enorme a partir daí coloquei-me a trabalhar no livro e que e que foi muito interessante uma particularidade este livro tem o prefácio do Bevega que é um português que está no Brasil por acaso agora está em Portugal a lançar também o livro dele e ele já ganhou imensos prémios um deles foi do melhor criativo e melhor copywriter do mundo ele faz aqui um prefácio fantástico o prefácio até é a melhor parte do livro depois aqui em termos de ele tem 18 capítulos chama-se marketing digital 360 pela sua abrangência não é que vão ficar no mesmo sítio vão dar uma volta mas vão subir de nível não ficam na mesma direção portanto é por ter as várias áreas de facto a ideia é ele ser muito abrangente e é um livro de uma linguagem simples e prático e preparado mesmo para quem está a começar ou para quem já está na área e pretende aprofundar mais vai desde o plano de marketing digital ao website à loja online google webmaster tools email marketing redes sociais social media facebook google plus vídeo marketing youtube marketing transmissões em direto otimizar os vídeos para o google e para o youtube otimizar para motores de pesquisa publicidade no google mobile marketing analítica e retorno de investimento e depois ferramentas por atividade portanto convém passa transversalmente por todas as áreas que falamos aqui ele tem uma outra particularidade este livro e que tinha de ter que eu conheça pelo menos do que eu tenho visto esta área é o único livro com hashtag ou seja se vocês publicarem qualquer coisa com esta hashtag eu vou saber e vou comunicar convosco se estão a ler o livro etc ou seja apesar do digital ser para as massas é possível personalizar no limite até o ano to ano mas aquilo que eu tento sempre é ter uma comunicação individualizada e personalizada com as pessoas ou seja às vezes o digital torna as coisas um bocado frias e eu acho que devemos manter isso isso é muito importante alguém publica um livro eu comento ok boa leitura e se me fazem uma pergunta eu respondo e na medida enquanto isto me for possível fazer eu tento fazer porque eu acho que é muito importante como na relação com as pessoas seja pessoal seja profissional e eu acho que isso aqui é um fator muito diferenciador e depois tem um link de um site e todos os capítulos têm um link específico e um QR code que apontam com o smartphone onde tens atualizações porque é impossível eu lançar hoje o livro e amanhã este livro não está desatualizado eu não digo desatualizado na verdadeira exceção do termo mas pode haver um pormenor que é ligeiramente diferente e portanto cada capítulo tem um link ah aliás tem uma aplicação mobile para iOS e Android que instalando a aplicação também recebem as atualizações ou seja sabem vocês são informados em cada área o que é que está a mudar portanto nunca ficam desatualizados por isso olha deu-me imenso prazer fazer este livro deu-me imenso trabalho realmente está aqui o conhecimento todo de uma forma sistematizada naturalmente que depois é necessário colocar em prática e depois ir entrar em mais detalhe mas eu quero acreditar que é um excelente manual a cor não é boa qual é que devia ser a cor? não é só para ver não vai entrar mas não estamos em direto estamos em direto estamos em direto então para aí em vez de em vez de cada um de nós vamos ficar com as nossas cores ok excelente resposta o Paulo tem tem resposta na ponta da língua já agora aproveito para dar-me outra novidade que é a primeira vez que estou a dizer isto em público ainda bem que estamos em direto que hoje acabou de ir para a editora um novo livro que se chama precisamente vídeo marketing a capa é vermelha não sei se corresponde melhor parece que ainda não ainda não corresponde é um livro único não há em Portugal nem em outros países porquê? porque tem uma abrangência normalmente há livros sobre...